Estamos também ali com o canteiro central, nós fizemos a parte de iluminação, que é as lâmpadas de LED, também um convênio com o governo do estado, nós ganhamos as lâmpadas e conseguimos colocar na cidade. Hoje o município, nós já compramos também essas lâmpadas para estar fazendo as trocas necessárias e também estamos fazendo as extensões de rede. Do canteiro, é uma empresa também, a locomotiva que está lá, tivemos alguns contratempos de alinhar o projeto por conta da rampa, não vai ter mais as escadas, vão ser rampas, então eles estão finalizando a alteração desse projeto para ser executado. Enquanto isso, eles já estão montando os bloquinhos, que são os pavers, já estão sendo colocados. Vai ficar ali uma avenida, que é uma avenida muito usada pela população, gostam de caminhar, levam as crianças, então ali vai ter os banquinhos, vai ter um pergolado, vai ser um ambiente agradável para que todos possam usufruir. A gente sabe, como a senhora mesmo mencionou, as pessoas costumam utilizar ali para fazer caminhada, no entanto, é preciso também ter um pouco de compreensão nesse momento ali de contratempo, não é, vice-prefeita? Ah, com certeza, né, porque querendo ou não, está os blocos ali no meio do canteiro, até na própria via, e o pessoal está trabalhando, então a população tem que ter um pouquinho de paciência, que logo eles vão estar finalizando também, entregue aí para todos fazerem o bom uso, e claro, cuidar, né, porque a gente precisa cuidar desses espaços públicos. A prefeitura sempre visando aí deixar autogastas cada vez mais apresentáveis, não só para quem mora aqui, mas para aquelas pessoas que nos visitam, a gente sabe que a cidade recebe bastante visitantes, né? Com certeza, né, a nossa cidade a gente procura sempre mantê-la, né, ali bem arrumada, organizada, agora estamos aí com um mutirão de limpeza, que a gente precisa fazer com que a nossa população se sinta bem, eu falo que a cidade é do povo, né, a população tem que gostar de morar e de viver onde está. E a gente, como gestores, tem que procurar fazer isso, né, trazer coisas boas, né, organizar ela para que todos se sintam bem.